Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 94. Falamos da estrutura Paz na 93, agora 94 vamos falar da estrutura AIDA, que é a mais famosa, mais popular. E ela funciona muito bem também, né? A AIDA vem de atenção, interesse, desejo e ação. Então, atenção, você chama a atenção da pessoa para alguma coisa. Ah, você sabia que mais de X mil pessoas morrem por ano por conta desse problema? Chamou a atenção. Nossa! Aí você vai desenvolvendo, vai deixando a pessoa cada vez mais interessada no assunto, interessada no problema que ela tem, ou então na solução que você vai oferecer, até você chegar no D, de desejo, em que você transforma a frustração da pessoa, o medo, o sonho dela em realmente uma coisa tangível, palpável. Você cria um desejo para o produto que você tem, para a solução que você tem. E aí você finaliza com a ação. Então, a AIDA, ela tem uma etapa a mais que a Fórmula Paz, mas ela também é uma estrutura que você pode encaixar para qualquer nicho, para qualquer tipo de negócio e funciona super bem, tá? Eu gosto mais da Paz porque a Paz é mais firme na questão do problema. E eu acho que o medo, a frustração é uma emoção muito forte para a persuasão. A AIDA, você acaba não dando tanta ênfase assim na dor, você não acaba apertando a ferida tanto quanto você faz na Paz. Mas ela também permite que você tenha uma desenvoltura um pouco diferente, você consiga usar a estrutura de uma forma mais maleável, mais flexível. Então, vai muito do seu trabalho, vai muito da sua preferência qual das duas utilizar, tá bom? Mas é isso. Estude mais sobre a estrutura AIDA também, vá atrás de mais exemplos, pratique, coloque em ação para você ver, de fato, ali, se o seu público vai reagir melhor à AIDA ou à Paz. E aí você segue firme fazendo vários testes A-B para cada vez mais, assim, você aumentar a sua conversão. Forte abraço e até a próxima dica!